Vamos falar agora também um pouquinho sobre a área do trânsito. Você, que é dono de carro, dono de moto, está devendo IPVA, achou que ia passar abatido? Nananina não. O governo do estado, inclusive, já emitiu as notificações para cobrar o que você está devendo, inclusive de anos anteriores. Quem vai atualizar as informações, o que é uma grana alta que se refere aí ao IPVA e que o estado não perdoa. Está cobrando, né, Kinder? Com certeza, o estado realmente não perdoa, Samuel. A Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, a CFAZSP, notificou proprietários de 63.192 veículos que apresentam débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA. Bom, tudo eles referentes aos anos de 2017 a 2021. As notificações foram feitas em dois lotes, sendo a primeira referente aos anos de 2017 e 2020, que reúne 1.863 veículos que totalizam mais de 3 milhões de reais, e a segunda de 2021 com 61.329 veículos, totalizando 108 milhões de reais. A CFAZSP enviará ao domicílio tributário de cada proprietário um comunicado de lançamento de débitos de IPVA. O aviso traz a identificação do veículo, os valores do imposto, além de orientações para pagamento ou apresentação de defesa. O contribuinte ou responsável identificado no comunicado de lançamento de débito, terá 30 dias a partir da data da notificação para efetuar o pagamento da dívida, ou então, efetuar sua defesa de contestação, por escrito, ao posto fiscal mais próximo do seu endereço, do endereço do proprietário do veículo, Samuel Sintra. Pois é, 7 horas e 13 minutos, fique atento aí, porque realmente, uma hora você vai ter transtorno em relação aí, a essas situações ficar devendo aí o IPVA.